Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite para quem acompanha o programa Painel Paulista. Luiz, embora vereadores não confirmem, o projeto que pretende armar a Guarda Municipal de Araraquara deve ser retirado da pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira e deverá voltar em plenário somente na sessão ordinária do dia 2 de junho. Isso porque também na próxima terça-feira será votado um outro projeto bastante polêmico, o reajuste de 4% dos servidores municipais de Araraquara. Na última terça-feira, em sessão ordinária, um grupo de servidores que não concordam com este reajuste derrubou a porta do plenário e invadiram a sessão da Câmara. Mas o projeto que pretende armar a Guarda Municipal chegou na Câmara há cerca de 40 a 45 dias e durante esse período foi discutido em três audiências públicas. Mesmo assim, será adiado, será votado somente no dia 2 de junho. O projeto tem rejeições na Câmara Municipal. O vereador Donizete Simeone do PT, que é da bancada oposicionista, disse que o executivo não apresentou no projeto o impacto financeiro que isso trará para o município. O vereador acredita que a Guarda Municipal Armada não significa que a cidade terá maior segurança. Já o vereador Jefferson Iachuda, do PSDB, que é líder de governo na Casa de Leis, tem uma opinião contrária. Ele acredita que a Guarda Municipal Armada vai trazer mais segurança para a população de Araraquara. E assim como na Câmara Municipal, nas ruas de Araraquara, as opiniões também seguem divididas. É um modo de pensar, né? A Guarda Municipal tem que ser bem treinada para ser armada, eu acho. Não sou nada contra nem a favor. Eu só acho que tem que haver um bom treinamento, né? Então, acho que tinha que ter, assim, cada esquina tem um ou dois, cada quarteirão. Armados? É, armado. Porque o que tem de ladrão não está escrito. Precisava ter mais preparo para que eles fossem armados, né? Então, na atual conjuntura, eu acho que no momento ainda não estão. Não deveriam ser armados. A senhora acha que a Guarda Municipal Armada vai trazer mais segurança? Eu acho que vai. Tem que ter a pessoa bem treinada. Em nome de Jesus, tenho fé que traite mais segurança. Eu acho que uma arma na mão deles ia ser risco para eles mesmo. Você acha que eles hoje não estão preparados? Hoje não. Eu acredito, sim, que possa até haver esse sistema de armamento, mas que a pessoa tenha passado para um psicólogo, um treinamento adequado, para que ele possa sair na rua e trabalhar, nos defender, não para se matar, entendeu? E como eu já disse, o projeto que pretende armar a Guarda Municipal de Araraquara só deve ser votado na sessão ordinária da Câmara do dia 2 de junho. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Painel Paulista.